Olá, boa tarde. A polícia prendeu preventivamente três pessoas suspeitas de integrar um esquema de extorsão de assessores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Entre os presos estão dois diretores e um gerente da Municred, uma financeira que atende servidores da capital. Esta foi a segunda etapa de uma operação que, na semana passada, prendeu o vereador do MDB, André Carus. Em outra operação, a polícia prendeu um instrutor de academia, um farmacêutico e um homem que havia acabado de sair do presídio central. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que fabricava e vendia drogas e anabolizantes. A investigação apurou que encomendas eram feitas em academias e eventos noturnos. E na economia, a produção da indústria gaúcha teve um recuo de 3,4% em julho e em agosto. Este foi o segundo período consecutivo de queda do setor no Estado. Com isso, o patamar é o menor desde junho de 2018. E foram anunciados hoje os vencedores do Prêmio Nobel de Física. James Peebles, Michel Meijor e Didier Quellos vão ser premiados por contribuírem para o entendimento da evolução do universo e do lugar da Terra no cosmos. O prêmio, olha só, equivale a R$ 3,7 milhões. Essas e outras informações você confere no Conexão RS logo mais a partir das 6 da tarde. Até a próxima!